Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre os nódulos reumatoides. Se você tem dúvida e tá aí com suspeita de tá saindo nódulos reumatoides, que são aqueles caracinhos, né, que acabam aparecendo aí sobre qualquer parte da sua pele e das suas articulações, principalmente você que tem artrite reumatoide, eu convido você pra você assistir aí o vídeo até o final. E não esqueça de dar o seu like se você gostar do conteúdo e se inscrever no canal. Então vamos assistir o vídeo detalhadamente, no final eu volto pra gente conversar um pouquinho mais. Então, nódulos reumatoides. Os pacientes com artrite reumatoide podem desenvolver os nódulos em diversas partes do seu corpo. Os nódulos reumatoides clássicos são vistos em quase 20 a 25% dos pacientes que testam o positivo pro fator reumatoide e tem sintomas clássicos da artrite. O Gênesis parece ter um papel-chave na aparência deste nódulo. Os nódulos podem ser únicos ou aglomerados e podem variar em tamanho de 2 mm a mais de 5 cm de diâmetro. A maioria é circular. Os nódulos são inodores e podem ser sensíveis ao toque. Pode ser móvel sobre a pele ou pode ser fixado às estruturas subjacentes, que inclui aí os ossos, os tendões, entre outros. As áreas mais comuns para esses nódulos são as áreas que são feridas com maior frequência. Isto inclui aí as prominências ósseas, como cotovelos, ou locais perto das junções. Os nódulos reumatoides, eles são geralmente benignos e causam poucas complicações. Porém, há um risco de infecções, ulcerações e mesmo grangrena sobre os nódulos que conduzem a sua ruptura. Essas lesões podem exigir aí a remoção cirúrgica. Então, para finalizar, como eu já havia dito, esses nódulos são subcutânicos, que geralmente surgem mais em áreas submetidas a pequenos e repetidos traumas. Considerando esse assunto aí mais abrangente, vou afirmar aqui, confirmar com vocês, que os nódulos reumatoides, ele ocorre mais em pacientes com lúpus, com a esclerodemia, a febre reumática, espondilite anquilosante e artrite reumatoide. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tem nódulo reumatoide, coloque aqui e fale qual é a sua doença crônica e autoimune que você tem. E comente aqui, compartilhe com a gente aonde é o seu nódulo reumatoide. E não esqueça de deixar um joinha aí. Até o próximo artrite reumatoide. Muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal? Gostaram do vídeo falando sobre nódulos reumatoides? Espero que sim. Deixe aqui embaixo a sua opinião. Se você foi diagnosticado com nódulos reumatoides, deixe aqui embaixo a sua opinião em relação ao vídeo, tá bom? Eu quero mandar um beijo. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Pra mim mandar um beijo, falar um oi. Pra Eliane Moreira, beijo, Eliane, que ela comentou que a mãe dela tinha. Ela tem, a irmã mais nova tem e a prima também, olha. Oi, tudo bem? Tudo bem, Eliane. Força aí, meu amor. Gente, olha pra você ver. No caso dela, é hereditário mesmo, né? Ela comentou lá no vídeo da live, tá? Sobre a atriz hematóide. A Sandra Moura, Ilhabela 2012, também comentou no vídeo, se eu não me engano, é sobre a atriz degenerativa. Ela comentou aqui, boa noite, boa noite, Sandra. Beijo pra você. Ela falou, olha, pra mim a quarentena tá difícil porque suspenderam a agenda do meu reumato, do meu reumatologista que eu passo, e o medicamento já não está fazendo muito efeito. Ela tá comentando, né, que ela tá sem o medicamento e cancelaram a consulta dela. E eu não tá fazendo efeito dos medicamentos. Nossa, complicado, né, Sandra? Essa quarentena tem prejudicado bastante as pessoas que realmente precisam aí, tá passando com o seu especialista. No caso da dor, a gente não tem como esperar, né? No caso da dor, não tem. Deixa eu ver aqui também. Um beijo pra você, Sandra. Melhoras aí, força aí, meu amor. O Ferreira Filho também comentou aqui no vídeo. E ele tá perguntando, é... Se eu sei dizer pra ele como é a medida, como é medida aí o grau da artrite hematóide em números. Deixa eu ver aqui. Em números. É, ele falou assim, ó... Você sabe dizer como é medida o grau da artrite hematóide em números? Porque quando leva o exame ao médico, ele diz que ainda está tranquilo. E peço a ele que me passe informações sobre o benefício que o governo proporciona pela doença. E peço a ele que me passe. Tá, entendi, Ferreira Filho. Bom, no caso aí, ele falou que tá tranquilo. Mas se você tem deformidade, tá inflamado, qual a medicação que você toma? Essa avaliação é feita através do exame físico que ele faz em você. E aí tem aí o grau da medida da evolução da doença de 0 a 10, tá? Se você tem deformidade, se você tem dor, se você tem inflamado, se você tem febre. Isso aí varia, tá? Tem que ver como é que tá a sua situação física, né? Em relação à doença. E em relação ao benefício, se for um auxílio, doença. Você tem que pegar todos os seus laudos detalhados, óbvios, o laudo médico. Exames de... Seus exames, Raul X, tomografia e tudo, 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 tudo relacionado à sua artrite, ao seu problema de saúde, desde o início. E você tem que dar entrada no auxílio. Agora, por causa dessa pandemia, eles estão fazendo através do aplicativo do INSS, tá? Você tem que baixar o aplicativo e fazer todo o procedimento, Ferreira Filho. Tá? Espero ter ajudado você em relação a isso, porque é muito complicado, gente. Não dá pra gente. Um abraço pra você. Não dá pra gente... Não dá pra gente viver... Esperar quando se trata de dor, né? Quando se trata de dor, não tem como esperar. A pessoa tá querendo o quanto antes, né? E pra dor, não dá pra se brincar. Gente, vou finalizando o vídeo aqui. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês, se você tem nó dos hematóides. Se você foi diagnosticado, deixa aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo. O like e o comentário ajudam muito aí o YouTube a notificar os vídeos, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. As redes sociais do artrite hematóide aqui embaixo. Inclusive o WhatsApp, que muita gente pede. O grupo do WhatsApp também tá aqui embaixo. Fique à vontade pra participar. Os vídeos aqui do artrite é de segunda a sexta-feira, às oito da noite. E tem a live também, às oito da noite. E na comunidade do YouTube, sempre tem uma enquete lá pra você votar qual é o tema da próxima live do domingo. Tá bom? E eu volto amanhã com mais uma artrite hematóide muito além das juntas. Fiquem com Deus. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.